A campanha do Outubro Rosa na LFTV se encerrou na manhã do último sábado com a belíssima caminhada, aulão de zumba e café da manhã na presença de cerca de 200 mulheres. E por isso a LFTV agradece aos seus apoiadores por entenderem a importância da campanha. A importância do Outubro Rosa é algo assim que eu vejo de magnífico. Essa campanha, como todo o apoio que as mulheres vêm dando no geral para apoiar uma causa, que é o autocuidado. Então a gente já começa a perceber como é importante a mulher se autocuidar, se auto perceber, se autotocar. Na minha vida é muito importante porque recentemente eu passei por um procedimento também que eu tive câncer de útero. Então eu acho que todo mundo deve se prevenir, todo mundo deve estar sendo acompanhada, procurar fazer o melhor, procurar fazer só a palpitação, tudo direitinho, porque é sempre bom você estar procurando ver qual é o melhor para o seu corpo. Conscientizar da necessidade de trabalhar na prevenção é de extrema importância, porque é mais fácil você prevenir do que você tratar uma doença, uma patologia dessa importância, que leva à morte. Então são muitos casos anuais e a Cliverde faz questão de participar, de levar o conhecimento da população. E quanto mais difundir essas práticas, esses conselhos, essas orientações com relação ao câncer de mão, a percepção, enfim, o que se orienta o governo do estado, a Secretaria de Saúde, com relação à prevenção e o autoexame, isso nós julgamos importantíssimo. A JF está sempre buscando, está incentivando e patrocinando esses eventos e essas campanhas de divulgação que ajudam na saúde pública e, nesse caso, em específico, a saúde da mulher. Quando a gente leva para as ruas, eu acho que as pessoas têm mais visibilidade, gravam mais o que está realmente acontecendo. Então apoiar o Lions Club, uma instituição internacional, apoiar uma campanha dessa local, com esse incentivo grande da LFTV, eu achei muito bacana, fui me sinto muito lisonjeada por ter sido convidada e acho que devemos fazer mais campanhas nesse sentido, que é muito importante, que possamos levar para as ruas o que está realmente acontecendo atrás de quatro paredes. Legenda Adriana Zanotto